Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, sua família, um dia abençoado, na graça de Deus. Nós nos voltamos para a mãe e dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Que a mãe interceda por nós, por você, um dia na graça de Deus. E nós saudamos a todos vocês. Rezamos por você, que está em casa, iniciando suas atividades, ou saindo para o trabalho, retornando dele. Rezamos por você, pela sua saúde, doente, enfermo, pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, os que trabalham nos hospitais, bancários, domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas. Correm, pelas manhãs, ocorrem em nossas ruas, praças, parques. Rezamos por eles, pedreiros, eletricistas, médicos, padres, seminaristas. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Senhor, no coração e na vida, de cada um de vocês. E nós, na oração da manhã, dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Senhor, quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos, como tu as vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos à querida mãe. Sim. A mãe de Jesus, a mãe do nosso Salvador. Jesus nos laveu como nossa mãe. Querida mãe do céu, aos teus pés nos colocamos para agradecer-te, suplicar-te. Olha com bondade os que sofrem e rezei por eles. Na capela pedia por todos aqueles que sofrem, quaisquer que sejam. Rezamos por eles. Aqueles que passam por dificuldades econômicas, de relacionamento, sobretudo na família, sentem seus corações angústia, decepções. Mãe, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você, por sua família. e nós unidos dizemos Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, uni teus rogos aos nossos e assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo junto ao seu coração amoroso. São Francisco de Assis, senti essa presença amorosa de Jesus. Lá no Monte Alverne, silêncio, o vento soprando, o vento soprando, Francisco Rosa orava, elevava a sua prece a Deus, meditava, saboreava cada palavra. Grande, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito. amém. Diz-se, as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia, dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. franciscano Capuchinho também terminava dizendo, meu Deus e meu tudo. Meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, é o Senhor. E por isso, com confiança, muita confiança, vamos a Jesus e colocamos sob a sua proteção nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros, livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação, afastai para longe de nós as pragas, todos os males físicos, psíquicos espirituais. Senhor Jesus, confiamos a vós, nossa família, nosso trabalho, que ninguém, ninguém com má intenção possa nos prejudicar. Senhor, confiamos Deus em vós. Confiança no Senhor. E por isso, agora, hoje, um pensamento de Santo Agostinho, hoje é dia 4 de fevereiro, Santo Agostinho nos diz, mantenhamos nossos olhos fixos no Senhor, que nos guia e não olhamos para trás. Olhar fixo no Senhor, não se esqueça, Ele é perdão, Ele é misericórdia, vamos caminhar com Ele, vamos com Ele, seguir o nosso caminho, Ele é o nosso guia, e, portanto, não temos necessidade de olhar para atrás. Na sua misericórdia, na sua bondade, estamos vivendo. Por isso, a benção de Jesus para você, a benção de Jesus para a sua família, não esqueça os remédios, coloque-os diante de você, pela sua saúde. Senhor Jesus, vós quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. Senhor, nós vos pedimos por esta família, digo o sobrenome de sua família, minha família, Figueiredo Braga, Negri do Dom José, Rossi do Padre Marcelo, Gomes do Gerardo, sua família, Senhor, protegeia, guardaia, acompanhai os passos de seus membros com o vosso olhar de bondade, de ternura, de perdão, de misericórdia. Senhor, conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé e abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade. Senhor, emprego aos desempregados e aos que trabalham o necessário para si e para os seus. Por isso, Senhor Jesus, a vossa benção sobre nós, nossa família, os remédios, sua saúde, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos nesta confiança, confiamos em Jesus, Senhor, permanecei conosco e que a luz, a luz da vossa face misericordiosa, resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. Paz e bem. Até amanhã, seis horas, até amanhã, se Deus quiser. Amém.